Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morri o vocalista e líder da banda Brujeria. Agora, recentemente, no mês de junho, faleceu o também vocalista, guitarrista, Pins Pitch, também da banda Brujeria. Agora no último dia 17 de junho e agora, no mês de setembro, perdemos o Juan Brujo, banda Brujeria. John David Leap, mais conhecido pelo pseudônimo de Juan Brujo, vocalista da banda Brujeria, faleceu neste dia 18 de setembro de 2024, aos 61 anos de idade, nos Estados Unidos. Juan teve um infarto na última segunda-feira, dia 16, quando anunciou a banda em publicação no Instagram. É com profunda tristeza que anunciamos que nosso líder, Juan Brujo, faleceu. Juan sofreu um ataque cardíaco na manhã da segunda-feira, após um dia de folga da atual turnê da banda. O músico foi levado às pressas para o hospital, mas faleceu neste dia 18 de setembro de 2024. Sua família e companheiros de banda estão arrasados, desejam manter o luto privado e aprecio o amor e apoio dos fãs. Então noticiamos o falecimento do líder da banda Brujeria, Juan Brujo, aos 61 anos de idade. Nossos votos se pesados aos familiares, amigos e fãs do Juan Brujo. Agradecendo os parceiros Bruno Madeira e Rita de Cássia, Danilo Barros, pela parceria. Esse é o canal Belis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.